Música 10 horas e 52 minutos, bom dia pra você de casa, bom dia Marcela Jumar Bom dia Marou, Augusto, de primeiro até mais Com o livro do trabalhador brasileiro hoje nesta quarta-feira O primeiro programa da comunidade começa com o lema do trabalhador brasileiro Menos é mais, isso porque a gente precisa de ter muita fé pra encarar todos esses dias Marcela Jumar, principalmente o trabalhador assalariado que vive com aquele valor reduzido E tem que olhar pra família assim e dizer, olha me acabou Eu trouxe o meu menos hoje O meu menos vai ter que se multiplicar E vai ter que fazer mais com esse negócio Faça o milagre, faça o milagre pro nosso menos do mês Que Deus multiplique as expectativas, que Deus multiplique as portas do trabalhador brasileiro Que Deus multiplique as esperanças Nesta quarta-feira Muito bem Marcela Jumar Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado Muito obrigado, muito obrigada pela audiência Muito obrigada por ficar conosco aí Essa uma hora e meia, né Amaral? Uma hora e trinta e cinco minutos aí Com muita informação Esses são aqueles cinco, aqueles cinco minutos radicais do fim do programa, né? Aqui é Só falta cinco, só falta cinco, só falta cinco Já tem cinco VTs pra entrar e só falta cinco minutos Um ótimo dia pra você, muito obrigada pela audiência Menos é mais E participe conosco pelos nossos telefones 3307-5951-3307-3952 Do nosso zap zap Agora com nove na frente Eu tinha que ter esse nove, né? Pra atrapalhar Só tem que decorar o número, né Amaral? Agora é 981-7729-6 729-6, é isso aí Mas você mantém contato com o outro Aí eu passo um, eu não podia acertar no número Aí num dia que eu vou fazer uma entrevista Que tem que chamar o WhatsApp Aí eu quero me invertir em tudo Aí diretor, mas ia ser muito bom O diretor tá falando aqui pra gente Eu tô ameaçando a gente lá mesmo Por meio desse ponto eletrônico aqui Que a gente usa diariamente pra se comunicar com ele No Papatango Zulu Delta Câmbio Tá dizendo aqui que qualquer dia ele vai fazer uma surpresa Vai trazer aquele frango assado com farofa Pra gente comer aqui no estúdio É bom, porque toda vez que o pessoal sai Vou pegar uma coxa assim, vou passar na farofa e ó Pra dentro Não, Amaral, não faz na farofa, meu filho Não faz na farinha, que eu não tô chegada na farinha Vamos destacar aqui o nosso agora impresso de hoje Então, quarta-feira 25 centavos em mais De 800 pontos de vendas Por todos espalhados, por toda a cidade E a gente traz um destaque aí Mãe é morta pelo marido Com 10 facadas na frente dos filhos Foi a edição, Amara Olha aí pra minha edição Viste a edição? 948 Edição de número 948 Ano 3, terceiro ano de agora impresso Só o que interessa pra você Cedinho, cedinho Hoje eu tava saindo de casa Tava passando um caboclo Indo pro trabalho Lendo o agora impresso Isso aqui é bom É isso que vale a pena E é por isso que todos os dias A gente tá aqui na batalha Pra levar a informação E o pessoal e a equipe lá do agora impresso também Todos os dias Vem cedinho Você que tá em casa Se ligue Porque o agora impresso Traz as semanas premiadas Uma mega promoção E é boato Vai ser no agora é festa Tem que preencher o cuponzinho O cuponzinho E responder a pergunta Que loucura você faria Para ganhar uma moto? Preenche Coloca nos pontos de arrecadação Que estão recebendo Mas Marcinha Deixa eu te falar uma coisa Se você for preencher o seu cupom Não esqueça de colocar o seu nome Seu telefone E o seu endereço Com letras legíveis, Amaral O meu garrancho então Amaral, pede pra Roberta Vim dar preencher pra ti, tá bom? O meu garrancho fica complicado, né? Pai, a gente vai ter que arrumar um técnico E... Mas você sabe que eu fiz aula de caligrafia Fez há tanto tempo Agora era curumim, né? Treinava Era bonita com essa letra, sabe? Aos dois anos de idade, né? Era bonita aquela letra Como eu tenho saudade daquele tempo Que eu entendi o que eu escrevia É, que tu entendia, né? São 10 horas e 56 minutos Vem comigo aqui, Carlinhos Rapidinho isso, seu Carlinhos Mostra aqui na tela pra mim Portal em tempo www.entempo.com.br Todas as informações da capital do interior Do Brasil e do mundo Na palma da sua mão No seu smartphone No seu tablet Você também acessa pelo seu notebook Na sua estação pessoal de trabalho Como faz diariamente a Luana Lima Mostra a Luana ali Com a Bruna É a Bruna que tá aí? É a Cristina Nossa atriz Todo mundo acessando o portal em tempo Em www.entempo.com.br Mostra aqui o portal em tempo Onde você encontra Além, é claro, das edições digitais Do Jornal em Tempo E do Agora Impresso As principais informações Do dia a dia De política De economia Do país Do mundo Dos esportes E além de tudo isso Você ainda confere lá embaixo Na sessão de vídeos As edições do programa Agora E do Jornal em Tempo Perdeu aquela reportagem Que queria assistir É só retornar aqui Na sessão de vídeos Clica aí, diretor Clica aí, olha Chega aqui Clicou Você vai assistir Ao vídeo aqui, olha Vamos mostrando aqui O Jornal em Tempo Edição de ontem À noite Jornalista Marcela Rosa Amplia aqui, diretor Amplia aqui Porque não fica só pequenininho assim não Você clica em ampliar E meu amigo Vou dizer uma coisa Você assiste tanto No seu smartphone Seja ele, iOS ou Android Quanto no seu tablet Quanto no seu computador Perdeu aquela reportagem Que queria assistir Que estava preso No trânsito Da nossa capital É só voltar Em www.entempo.com.br E fazer como eu estou fazendo agora Assistindo a reportagem Do José Carlos Amorim Que foi ao ar Ontem No Jornal em Tempo Tira da tela cheia aí Pra mim, diretor Rapidinho Porque além de fazer isso Você que está aí trabalhando E que gosta de fazer O seu trabalho Desempenhar a sua atividade Ouvindo música Claro, meu amigo Faça isso ouvindo A rádio web Em Tempo Que você também acessa aqui Olha Pelo portal Augusto, agora a gente Vai trazer os destaques Do programa de hoje Você que está aí esperando Pra saber o que nós preparamos Pra você A gente vai trazer Prefeito afastado De Quaria Daí o Pinheiro É condenado A 11 anos De prisão No Tribunal de Justiça Do Amazonas Ele continua Em prisão especial No quartel Da Polícia Militar Amaral Destaque de polícia Técnica de enfermagem Bussamu É morta A pauladas Dentro de casa Na zona centro-oeste Da Catau O filho dela É um dos suspeitos E a delegacia De homicídios E sequestros Investiga o caso E ainda Tráfico de drogas Dupla é presa Com 5 quilos De cocaína Em Umaitá No sul do Amazonas A droga Seria trazida Para a capital Para Manaus Gato por lebre Meu amigo Direto da comunidade Vamos mostrar A situação De moradores Que compraram Lotes irregulares E agora Sofrem com problemas De infraestrutura É a denúncia Dos moradores Que vem direto Da comunidade Para você Que acompanha O programa agora Bom dia Amaral Bom dia Márcia Bom dia você Telespectador do programa Agora sim Amaral Nós estamos aqui Na zona leste De Manaus Precisamente Voltamos ao Jardim Mauá Aqui nesse local Não somente No Parque Mauá No Mauazinho E também no Jardim Mauá Há um problema grato Além da falta De infraestrutura Que a gente vai verificar Aqui no local Nós também detectamos Segundo denúncia De moradores Que já estão Há mais de 10 anos No local A falta d'água Aqui a gente vai mostrar Uma caixa d'água Que há 10 anos Está conseguindo resolver Alguns problemas Até fornecer água Mas aqui Nessa rua A falta de estrutura Até a dificuldade Do carro Da polícia Em subir É um dos graves problemas Se tem tração Quatro rodas Sobe aqui a avenida Essa é a 7 Agora você imagina Para quem mora Ladeira abaixo O esforço que faz Não tem coleta De lixo Para chegar até as casas Mais de 100 famílias Estão aqui Ilhadas Além da falta d'água Segurança também Meio fio Que não há Essas e outras Reivindicações Serão contadas Pela boca dos moradores Diretamente daqui Do Jardim Mauá Eu retorno com vocês Daqui a pouquinho Amaral e Márcia Diretamente dos estúdios Com vocês Obrigado Tatiana Sobreira São 11 horas e 1 minuto Você que está em casa Obrigado pela sua audiência A partir de agora As informações Do seu bairro Do seu município E da sua comunidade E você liga Participa ao vivo E faz a sua denúncia O programa da comunidade O Agora Já está no ar 11 horas e 4 minutinhos Para você que está aí Do outro lado Muito obrigada Pela sua audiência Bora lá Que eu tenho uma dica Show de bola Para dar para ti Que está aí assistindo a gente Quer usar seu celular Sem se preocupar E ainda ter controle Total da sua conta Na TIM É assim Com o Liberty Controle Express Por apenas R$ 29,90 Missais Você fala Ilimitado Com qualquer TIM Do Brasil Local E DDD Com o 41 E tem R$ 10 Em créditos Para mandar torpedos Navegar na internet E ligar para números De outras operadoras É simples de contratar E fácil de pagar Basta ter cartão de crédito Se você não é TIM Mude já para o Liberty Controle Express Se você já é cliente pré Ligue asterisco 255 E aproveite Saiba mais em TIM.com.br TIM Você Sem fronteiras Amaral Muito bem O Tribunal de Justiça Do Amazonas Condenou ontem O prefeito afastado De cuaria Adair Pinheiro Há 11 anos Dez meses De prisão Em regime fechado Por crimes ligados A exploração sexual De menores Essa foi só uma Das ações Julgadas ontem Contra o prefeito Na tela do agora A gente vai acompanhar Os detalhes Sobre este caso Solta aí diretor Em frente ao Tribunal de Justiça Do Amazonas Protesto Movimentos sociais Pediam o fim Da impunidade Nós queremos acreditar Que não é só o filho do povo Que vai preso Nós pretendemos mostrar Ao Tribunal de Justiça Do Amazonas A encorajá-los A julgar os processos Do Adair Pinheiro Ele na verdade Está usando As nossas crianças E adolescentes Para se favorecer E ele precisa ser condenado Porque ele é um perigo Para a nossa sociedade amazonense A cada minuto Eles paravam o trânsito Para chamar a atenção De quem passava E da Justiça Lá dentro Os 19 desembargadores Julgavam três processos Contra Adair Pinheiro A primeira ação penal Tratava da condenação Por contratar um servidor Sem concurso público Por unanimidade Adair Pinheiro Foi condenado A um ano e dois meses Em regime aberto A pena pode ser Revertida em prestação De serviços comunitários A segunda ação penal Foi julgada A portas fechadas Por envolver menores Nela Adair Era acusado De vários crimes Ligados à prostituição Além de improbidade Administrativa O julgamento Durou duas horas Por unanimidade Adair Foi condenado A 11 anos E 10 meses De prisão Em regime fechado Além dele Outras quatro pessoas Também foram condenadas Adriano Salam Ex-secretário de administração De Quari Foi condenado A 10 anos E 5 meses Maria Alândia Rodrigues Ex-servidora da prefeitura Condenada a 11 anos E 30 dias Osglébio Fernandes Gama Assessor Condenado a 13 anos E 6 meses Eudes Azevedo Também assessor Vai cumprir a mesma pena Quem mais pegou Foi o Eudes E o Osglébio Porque Duas tipificações Diferentes dos demais Que foram Emprego de arma Para conduzir Uma menor Até Manaus Para entregar Para o seu patrão Então Esses pegaram 13 anos Decisão unânime Sem pedido de vista A ação penal Resultado de uma denúncia Feita pelo Ministério Público Em 2009 Depois de uma investigação Realizada pela Polícia Federal Adail Pinheiro Está preso No quartel Da Cavalaria da PM Em Manaus Há quase um ano Suspeito de integrar Uma rede de exploração Sexual de menores No Amazonas Agora Onde Adail Pinheiro Vai cumprir a pena De 11 anos E 10 meses Vai depender Da vara De execuções penais Que é quem vai decidir Se ele continua No quartel da PM Ou será encaminhado Para uma penitenciária Mas até Essa decisão sair A condenação Pode ser revogada Porque ainda Cabe recurso A justiça Também analisou Hoje o pedido De intervenção Federal em Coari Feito pelo Ministério Público Do Estado Que foi negado Pelo tribunal Bem, a gente observa Por todas essas informações Contidas Nos autos Que serviram de base Para o julgamento Uma rede Muito bem organizada Uma quadrilha Eu vou falar Quadrilha mesmo Uma quadrilha Muito bem organizada Para ameaçar Aliciar E muitas vezes Pelo uso da força Coagiam menores Coagiam menores Traziam para Manaus Para o uso fruto Do bel prazer De uma pessoa Que se sustentava sexualmente Com crianças Isso é muito sério É muito sério E digo mais É apenas um Dos processos A que a Daíl Pinheiro Responde Ele foi julgado E condenado Ele junto Com uma cambada De assessores Que recebiam E recebiam Muito bem Boa parte Desse dinheiro Saia Dos royalties Do petróleo Que é explorado Na província Petrolífera Lá De Urucu Dentro do Território Do município De Coari Um município rico Que vive Uma divisão Boa parte Da cidade Tem muito Outra parte Não tem nada Pessoas vivem Na miséria E é exatamente Por conta Dessa situação Degradante De vida Que empresários Pessoas Que se julgam Donas De poder Se utilizam Dessa posição Social Para aliciar Menores E suas famílias Com promessas De bens E de melhoria De vida É se aproveitar De uma condição Miserável E vulnerável De vida Para exercer Uma função Diabólica Diabólica Que é roubar De crianças E adolescentes O direito O direito De ter uma infância O direito De ter Uma escolha Uma escolha Por um caminho melhor Pelo caminho Da educação Da civilidade Sem ter interrompidos Os sonhos E essa quadrilha Fazia isso Não apenas Aliciava Não apenas Condenava Essas jovens A uma vida Escondida Obscura Por meio De ameaças Inclusive de armas Isso a gente Fala com base No julgamento E na condenação Mas essa quadrilha Também roubava sonhos Marcia Lasmar Roubava sonhos Amaral E não satisfeitos Em apenas Ter um emprego Que iriam fazer Parte de um crime Um crime grave Que é o aliciamento A criança O aliciamento Ao adolescente Um crime Que hoje Todos eles Sendo notificados Da pena Que receberam Das penas Que receberam Pelo nosso Tribunal de Justiça Estão amargando Uma bela De uma cadeia Por mais de uma década Preste atenção nisso E é extremamente importante Que nós Da sociedade Cobremos A manutenção Sim Dessas penas E que essas pessoas Aprendam Que as crianças Devem brincar Devem viver Devem ter sonhos Sonhos inocentes E não esses sonhos Sujos Que eles têm E que querem fazer Com que as crianças Participem Desses sonhos Sujos E Amaral Você é muito bem Eu disse Tem muitas pessoas Que tamanho O estado de pobreza Tamanho o estado De necessidade Acabam se submetendo A esse crime Que essas pessoas Estavam imputando Essas crianças Mas tinha gente Que dizia não A gente sabe Que tinha crianças Que apesar De estar de necessidade Dizia não E quando dizia não Elas eram ameaçadas Em sua vida Para poder Se submeter A essa doença Que é A pedofilia Amaral No momento em que O Tribunal de Justiça Do Amazonas Abre uma jurisprudência Muito interessante Do meu ponto de vista Eu acredito Que também Marca Uma nova Parcela Da população Com aquilo que a gente Chama de justiça Feita Concreta Executada Isso acaba Amedrontando Os pedófilos De plantão Aqueles que vivem Para vigiar Para ficar ali Observando E cercando Crianças E adolescentes Essa jurisprudência Que condenou Aqui o Adail Pinheiro E toda A sua corja Vai servir Também Para um vereador Para um vereador Lá de Apuí Consultado Do Amazonas Que se dizia Márcia Lasmar O protetor Das crianças E dos adolescentes Que chegava na Câmara Municipal De Apuí Tido como O grande Defensor O salvador Da pátria Aquele que era Contrário Aos pedófilos Que combatia Com veenência Esse tipo De violência Contra Essas crianças E adolescentes O defensor Do estatuto Da criança E do adolescente Só que desde A última Sexta-feira Quando imagens Nojentas Passaram a circular Nas redes sociais De Apuí E ganharam Rapidamente O estado Do Amazonas Sendo observadas Essas imagens Famílias De adolescentes De 15 e 16 anos Fizeram denúncia A delegacia A 71ª Delegacia Interativa De Apuí E essas denúncias Foram Ao conhecimento Da polícia Que teve acesso A essas imagens Nojentas De um homem Que está ali Constrangendo Uma menor Com um aparelho De celular Querendo filmar Uma cena De sexo explícito Com ela Essas imagens Foram até a polícia Esse vereador Vereador Jadson Oliveira Que era do PSB Mas já foi excluído Ele foi denunciado Ele foi denunciado Denunciado na Câmara Denunciado à polícia E agora deve prestar depoimento Amanhã Marcela Aí as imagens Observe só A polícia Muito bem Teve lá A boa intenção E fez com que as imagens Fossem periciadas Porque aí o vereador Que era tido como O defensor da criança Do adolescente E agora está na condição De acusado E de suspeito De pedofilia De abuso sexual De menores Agora ele Poderia dizer Que as imagens Não são verídicas Poderia se tratar De uma armação Só que a polícia Fez certo As imagens foram periciadas E a polícia civil Por meio de sua equipe De peritos Constatou Que são imagens Verdadeiras E que não sofreram Nenhuma alteração O que agora coloca O vereador Na situação de acusado Porque já há um inquérito Policial Para apurar Essas práticas Aqui olha Essas práticas Que você acompanha Aqui na tela Marcela São 11 horas e 16 minutos Amaral Que a polícia fez E muito bem o fez Foi antecipar Uma possível alegação O Jadson Oliveira Podia sim dizer Isso é mais uma chacota Da internet Isso é mais um vídeo Que estão distribuindo por aí Eu sou uma pessoa digna Eu defendo o menor Não defende nada Não defende nada Porque a polícia Já durante a sua investigação Já concluiu Que o vídeo É original E verdadeiro O vídeo Não tem montagem Não tem enrolação Não tem edição O vídeo É esse mesmo E a realidade É essa O Jadson Oliveira Já expulso do PSDB Do PSB PSB Era um Aliciador de menores Vejam você Tomem cuidado Com isso Eu quero dar um recado aí Para o pessoal de Apoí Para as mães Para as adolescentes Que foram vítimas Atenção Vítimas Dessa pessoa Porque não interessa Se ela tem 16 anos 17 anos Se já sabe Se isso ou se aquilo O que interessa É que ele O adulto Ele é que tem que escolher Dizer não Porque tem uma lenda Por aí Que diz As meninas do interior São sabidas As meninas do interior Não interessa Não interessa Essas alegações O que interessa É que ele Que era o que devia Prezar pelos bons costumes Pela moral Pela dignidade Das famílias de Apoí Pegava as filhas De Apoí Menores de idade De 16 De 15 De 17 anos Menores de idade E fazia isso com elas Abusava sexualmente delas Então você que foi abusada Por esse homem Você mãe que sabe Que a filha foi abusada Por esse homem Procure a delegacia Do local Procure a delegacia De Apoí Denuncie Denuncie Porque agora sim É que a gente vai saber A fila De abusadas De vítimas Desse homem Porque por enquanto A gente só sabe Dessas duas Vai ter mais gente Amaral Porque isso aqui Não é um caso isolado não Uma pessoa Para chegar a esse ponto De perder a noção De chegar a filmar O crime que está cometendo É porque não é a primeira vez Então quem é de Apoí Que já foi vítima dele Procure o promotor da cidade Ou procure a delegacia E faça a sua denúncia Não tema Porque ele já foi expulso do partido Para perder o cargo Do vereador É rapidinho Amaral Pois é A Câmara já se reuniu Inclusive para pedir A cassação Do vereador Porque é claro Uma pessoa como essa Não representa A população de Apoí De maneira nenhuma Agora eu queria Eu queria deixar Muito claro aqui Mais uma vez O uso da posição política Ele também é empresário No município de Apoí Da posição social Para agir E agir De maneira A enganar Essas menores A trazer Essas menores Para a gente O vídeo Também Marcelo Você falava Você falava agora A pouco Do vídeo O vídeo A atitude de filmar É como se fosse um troféu Camarada Pega o vídeo Faz o vídeo Sai mostrando Olha aqui que eu peguei Olha aqui Olha aqui 16 anos 15 anos Meu amigo Tenha vergonha na cara Tenha vergonha na cara De ter isso como um troféu Se envergonhe disso Tenha vergonha Diga não Eu conversava agora A pouco aqui Mas enquanto você comentava Com o diretor E era exatamente Isso que a gente falava Da atitude De dizer não Porque o camarada Pode estar assistindo A gente do outro lado E está dizendo assim Ah, mas Às vezes a Cunha Antanho De 16, 17 anos É enxerida Bota pra cima Do caboclo Meu amigo Diga não Você não tem Bominho próprio Você não sabe dizer não Você não sabe se esquivar Se esquive A gente tem uma lei A vida em sociedade É disciplinada Por meio de leis E aí O Estatuto da Criança e do Adolescente Está dizendo Que esse tipo de situação Aqui é crime E não é por menos Uma criança De 15, 16 anos 17 anos Não tem condições psicológicas Pra enfrentar Um assédio sexual Muitas vezes Coagida Ou muitas vezes Ludibriada E enganada Por falsas esperanças De que vai ganhar Uma coisa Ou outra Um presente Um dinheiro E dessa maneira Você está roubando O sonho De meninas Que poderiam estar Na escola Ajudando a construir Uma cidade melhor Uma comunidade melhor Um Amazonas melhor Mas que estão aqui Olha Numa condição De prostituição Isso aqui é uma condição Degradante De prostituição A que são expostas Essas meninas De 15 e 16 anos Abusadas sexualmente Por um vereador De apoi 11 e 20 Marcia Lasmar Amaral 11 horas e 20 minutos A gente traz aí Mais uma vez Essa informação pra você Com outra ressalva Mais uma vez A gente repete Faça a sua denúncia Não deixe isso barato Vamos lá gente Vamos embora Vamos mudar de assunto Rapidamente Você que está aí Do outro lado Pode participar conosco Ligando 3307-3951 E 3307-3952 Vamos embora Para a denúncia Da comunidade Você que está aí Do outro lado Pede a denúncia Da comunidade A gente é a voz Da comunidade A gente está aqui É pra dizer Reclamar E mostrar pra você O problema Que está sofrendo Então agora A denúncia vem Os moradores Do Jardim Mauá Eles sofrem Com a falta De infraestrutura E principalmente Falta de água Nas casas A gente vai ver agora Aqui na tela Amaral e Márcia A dificuldade De quem mora Aqui na Avenida 7 Se dá também Como eu falei ainda há pouco Nas outras ruas Também Que tem acesso Não somente A esse vale gigantesco Que tem aqui No Jardim Mauá A gente verifica também Que para as famílias Poderem trazer Todos os equipamentos E materiais Que compram Para as mais de 100 famílias Que tem aqui Nessa rua Na Avenida 7 Na rua 7 É assim O caminhão tem que parar Em cima Ou seja Se você compra tijolo Se você compra cano Se você compra areia Seixo Ou até Os eletrodomésticos Para dentro de sua casa Para chegar é difícil O senhor Miquéias Foi quem denunciou E ele disse que mais Por causa dessa grande ladeira Que dá acesso Para as famílias Aqui do local Para chegar aqui Os carros E os carros Ainda tem os postes Que servem de muro de arrimo Como é que é isso Seu Miquéias Tudo bom? Tudo bom Como é que funciona isso? Muro de arrimo E a dificuldade Em subir também Além da falta É a nossa dificuldade É essa É como vocês estão vendo Na ladeira aí Os postes aqui Servem de escudo Para as residências Vocês vão ver O segundo poste Ele está Um arco De forma de um arco Devido A pancada De um caminhão Que desceu sem o controle E para ele não entrar Na casa do vizinho Teve que bater no poste É aquele poste lá Então a grande dificuldade Até para o fornecimento De água Deixa eu ver se eu entendi É devido a essa ladeira? É devido a ladeira Até para o fornecimento De água O problema todo É a ladeira Faz a ladeira Olha Que se der A gente senta aqui E fica aqui Com um banquinho Isso aqui parece um banco Até eu Que sou maratonista Para subir isso daqui Meu irmão Uma secura Tem que estar Forte Isso então Por isso que a rua Aqui há mais de oito anos Que não recebe Um recapiamento Aqui no local Nem também Uma manutenção Da prefeitura Ainda está com condições Razoáveis Porque não trafega nada Porque não trafega nada Esse asfalto Aquele é único Amaral e Márcia Daqui a pouquinho Outro ponto Principal aqui deles também Porque eles fazem o seguinte Tem um senhor Que vai conversar conosco Porque esse senhor De blusa azul Daqui a pouquinho Vai mostrar passo a passo Para a gente Que ele que é o responsável Por uma caixa d'água Que está aqui Há mais de dez anos Daqui a pouquinho A gente retorna diretamente Daqui do Jardim Mauá Com você Márcia Amaral Olha só Amaral Sabe o que a gente está vendo aí? Uma situação irregular Em que sentido? Se trata de um loteamento Se trata de um loteamento E esse loteamento Foi solicitado aí Pelo proprietário Para o Implurbi E foi deferido Olha só você Foi aprovado O Implurbi Foi aprovado Foi aprovado E o proprietário Podia vender esses lotes Desde que atentasse A algumas recomendações E exigências Do Implurbi E ele não atentou a isso E mesmo assim Ele saiu vendendo Esses lotes Para as pessoas Cheio de não conformidade Cheio de irregularidades Então a venda era Irregular Por causa disso E agora Os moradores todos Estão passando por isso Uma ladeira Que não consegue Ter abastecimento de água Que não consegue Ter um abastecimento regular E eles ficam passando Por essa situação E mais Amaral Não tem calçada E não tem tratamento de esgoto Porque não tem como Fazer tratamento de esgoto Porque é todo irregular Agora veja você Está asfaltado Chegou a ser asfaltado Mas precisa de uma série De outras providências Para trazer dignidade Para os moradores Do Jardim Mauá Amaral Muito bem Olha, tinha tempo Marcelo, eu estava olhando Aqui as imagens Enquanto você falava Tinha tempo que eu não vi Essa caixa d'água Da prefeitura, sabe? Isso aqui foi uma medida Paliativa Que a prefeitura de Manaus Tomou muito tempo atrás Para tentar resolver O problema de abastecimento De água Em comunidades onde O abastecimento regular A distribuição regular Da concessionária Não chegava Mas tinha tempo Isso aqui foi desativado Exatamente porque A concessionária Tinha como obrigação Chegar nesses locais E pelo visto Aqui não chegou E isso é assunto Do nosso comentário Daqui a pouco Durante a próxima participação Da Tatiana Sobreira São 11 horas e 25 minutos Vem aí Marcinha Lasmar Já está pronta Preparada Para trazer mais uma dica Para você que nos acompanha Amara, olha só Todos os dias Eu estou aqui falando Do Makeup Hair Mas hoje eu não vou falar Eu vou comprovar Dá uma olhadinha aí Nesse depoimento Há uns tempos atrás Meu cabelo andava fraco Sem vida Eu fazia assim Vinha um monte de cabelo Na minha mão E aí eu tentei de tudo Shampoo, creme Nada resolveu Aí um dia Assistindo televisão Eu vi o Makeup Hair Comprei e comecei a tomar Em pouco tempo Eu já fui vendo diferença Primeiro que o cabelo Parou de cair E ficou com vida Com brilho Volumoso Eu estou muito feliz Com o meu cabelo Viu? O Makeup Funciona mesmo Se seus cabelos Estão caindo Quebradiços Fracos E sem vida Comece agora A tomar O Makeup Hair Em pouco tempo Você irá notar a diferença Sabe por quê? Porque o Makeup Hair É diferente Ele age de dentro Para fora Na raiz do problema Ou seja No bulbo capilar Combatendo a queda Fortalecendo os fios E estimulando o crescimento Dos seus cabelos Agora em Makeup Hair Você encontra Em todas as farmácias Do Brasil E a preços promocionais Nas redes de drogarias Big Ben Eu disse drogarias Big Ben Makeup Hair Tem a garantia De qualidade Divi com Farma Não aceite outro Amaral Volto contigo Obrigado Marcia Lasma Eu acho tão bonito Quando a Marcia fala assim Bulbo capilar Só me lembra Seu Carlinhos Seu Carlinhos Como é que está O bulbo capilar hoje? Você tem que mandar beijo Aí né Dá um beijo aí Para o pessoal Aqui que Abre um pouquinho Aí Mostra a câmera O instrumento de trabalho Do Carlinhos O pessoal do Ministério Do Trabalho Da MTE Diz que são Assídio no programa Às 10h50 Espera aí Carlinhos Espera aí Carlinhos Vamos fazer o seguinte O diretor está falando aqui Que é legal a gente A gente fazer uma produção melhor Para a sua participação aqui Ok Para onde é o beijo Seu Carlinhos O Ministério do Trabalho Do MTE Para o MTE Isso Eles são assídio do programa Quando é 10h50 Estão assistindo Aí até com um colega meu Há muitos anos atrás Me viu na televisão Diz assim Eu trabalhei com esse rapaz aí Falou para os colegas dele O que você estava fazendo Lá no Ministério do Trabalho Carlinhos É porque ele trabalhava comigo Na outra emissora O rapaz era motorista E hoje ele está trabalhando Lá no Ministério do Trabalho Aí ele falou O que ele falou Amaral Disse assim Esse rapaz é sangue bom Veio lá de baixo Eu comecei lá de baixo mesmo Sem atrapalhar ninguém Mostrando as minhas qualidades O meu caráter Para as pessoas Que eu sou A tua beleza também Isso Esse amorista Que eu sou O bubo capilar A dona Jesus diz assim Tu tem que ser alegre Lá no teu trabalho E alegre que ele está bem em casa Ah é? Se ele chega brava Ele chega brava Manda logo um beijo aí Manda logo um beijo Eu vou mandar um beijo Para o pessoal Todos os funcionários Do Ministério do Trabalho Para o Dalmi Um beijo Boa dozinho Esse é o seu Carlinhos 11 horas 28 minutos Você de casa Obrigado pela audiência Daqui a pouco Depois do intervalo Se você não sabe Meu amigo Se prepare Porque tem Rei da Selva Combat número 4 E você vai conhecer Mais dois lutadores Aqui nos estúdios Se prepare Já já Depois do intervalo A gente volta em instantes Até já Eu vou mandar um beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri